O programa em destaque aqui na FISPAL 2009 Está conhecendo um espaço muito interessante Que é o Espaço Café Brasil Nessa feira internacional Mostrando a qualidade do nosso café E por falar em qualidade do café E qualidade de informação Tem a revista Expresso Quem é responsável por essa revista E um dos responsáveis pela criação Desse espaço café É o Caio que está aqui do meu lado Caio, qual a importância da FISPAL Para o segmento de café? A importância para a FISPAL Do segmento de café É que o público comprador Está aqui na FISPAL Eles vêm para a FISPAL para buscar essas soluções Então há 4 anos atrás Quando a gente desenvolveu em parceria com a FISPAL O Espaço Café Brasil Foi exatamente setorizar esse segmento Colocar todos os agentes Fornecedores Máquina Produtos de alta qualidade Barista Prestadores de serviços Num único lugar Então os compradores Os visitantes Podem encontrar essa solução de café Gourmet Cafés especiais Aqui na FISPAL E o espaço de vocês Eu estava reparando A cada ano ele cresce um pouquinho mais A cada ano ele vem crescendo De 2008 para 2009 Ele cresceu Algo em torno de 40% Para o ano que vem O 5º Espaço Café Também está com uma projeção de crescimento Estamos até querendo estudar Uma migração dessa feira Para fora da FISPAL No sentido de ganhar uma projeção maior E até um status de feira Fazer uma feira específica Só de café Ao invés de estar junto com a FISPAL Na verdade O objetivo é sempre estar junto Na mesma data com a FISPAL Acontecendo em paralelo Porque os objetivos E os visitantes são os mesmos Mas ter um espaço maior E até ganhar esse status de feira Que a gente considera que é uma feira Dentro de uma feira Mas até ter esse crescimento natural do evento O que significa? O café brasileiro é sempre sucesso Não só no Brasil Como no mundo inteiro No mundo inteiro Isso é um trabalho que a gente está Junto com o mercado Fazendo, melhorando a imagem Do café brasileiro no mundo Que precisa ser feito A gente tem aqui os melhores cafés do mundo Variedades Diversos aromas Sabores E a gente tem que levar isso aí E vender isso para o mundo inteiro Não só para o Brasil E fora a exposição A questão do café também tem Um conteúdo E eu estava vendo aqui na revista Expresso Tem muito conteúdo Essa revista é distribuída Para todo o Brasil Para o segmento específico de cafés Exatamente A gente lançou essa revista Seis anos atrás Fizemos aniversário agora em junho E o objetivo dela É atender esse público consumidor De um café de alta qualidade Então dentro dela A gente fala sobre cafés Falamos um pouco sobre estilo de vida Sobre gastronomia Todos esses conteúdos Que permeiam uma boa xícara de café Então a gente com a revista Tem a responsabilidade A intenção de comunicar E até educar Esse novo consumidor Que está descobrindo Esse novo café De altíssima qualidade E como que clientes Que ainda não conhecem a revista Pessoas que estão abrindo Os seus cafés Podem fazer Para conhecer mais da revista Ou até vir a anunciar Na revista Expresso Bom, como você havia perguntado A revista é distribuída Pelo Brasil inteiro Encontrada nas principais Bancas e livrarias Quem tiver interessado Em entrar em contato Tem o site da revista Que é o www.revistaexpressocom.com.br Lá você pode encontrar Mais informações de conteúdo E até mais informações Referente a anúncios A divulgação da sua marca Para o mercado de cafés Obrigado, Caio Olha, prazer ter te conhecido Obrigado, Luiz Eu ano passado Já tinha conhecido Esse espaço café Eu que sou apaixonado Todo mundo que me conhece Sabe Eu sou apaixonado por café E assim, o meu recanto Dentro da Fispal É aqui Então, prazer estar te entrevistando Você como um dos organizadores Desse espaço Uma pessoa ligada A divulgação E a melhoria da qualidade De trânsito do café No Brasil inteiro Muito obrigado Parabéns também Por vocês estarem aqui na feira Obrigado pela visita E nos vemos ano que vem Com mais bons cafés É isso aí É a TV Serra Verde O programa em destaque Que deu uma parada Para o cafezinho Que é a melhor parada Que a gente tem Aqui na Fispal Bem-vindo E aqui na Fispal Contra a gente tem Que a gente tem E a melhoria da qualidade 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri